Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dai-me a tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens feito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Dime a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Nesse capítulo 50, do capítulo 1, nós estamos no livro 1 ainda, no capítulo 51. Jesus convida a Luísa para dar um passeio. Mas nesse passeio ele já sabia o que ele ia mostrar para ela, né? Havia um homem que estava sendo baleado, né? Numa esquina. E ele leva Luísa para poder ver. E ela sente tamanha aquela dor, tamanha aquele sofrimento daquele homem. Ela pega para ela aquela dor, aquele sofrimento. Mas ela vê também o sofrimento de Jesus ao perder aquela alma. Porque aquele moço, ele ia morrer, ele ia falecer, por tamanhos tiros, por maldade que eles estavam fazendo com ele. E Luísa fica compadecida daquela dor, daquele sofrimento de Jesus. Mas ele sussurra no seu ouvido. Se ela queria sofrer as penas para salvar aquela alma. imediatamente ela falou que sim, que queria, sim. E foram tamanhos sofrimentos que ela recebeu para que ele fosse salvo. Para que a alma dele fosse salva. Não só o salvo dele viver, mas sim de uma profunda conversão, de uma transformação de vida, né? Que foi o que ocorreu com ele. Às vezes a gente não consegue imaginar, não consegue ir além disso, né? Como eu quase morri, que eu tive o estômago perfurado. Quantas pessoas que possam ter sofrido para me salvar. A gente não tem noção dessas coisas, não tem condições de a gente abranger todo esse conteúdo. Mas, Jesus coloca pessoas, sofrimento, para nos salvar. Tudo indicava que, né? O médico falou, você entra, mas eu não sei se você sai viva, né? Então, ali houve. Jesus queria me salvar. Queria minha alma também, né? Eu não sei se eu iria para o inferno, não. Mas, poderia ter falecido e não cumprido aquilo que Deus tinha para mim, para ser cumprido na minha vontade, na vontade dele aqui para mim na terra. Mas, quando chega o confessor de Luísa, vê ela tão abatida, né? Um sofrimento tão grande. Ele a pergunta. Mas, como ela não pode negar nada para ele, ela conta toda a verdade, né? E ele fala, não, eu ouvi nos jornais, eu ouvi essa reportagem, sim, e ele se salvou. Teve bem ruim, mas se salvou. Por causa dos sofrimentos que veio para ela. Ela apagou aquele sofrimento para salvar a alma dele. E, muitas vezes, acontece muito isso mesmo. A gente não consegue perceber ou não ver isso. Mas, Jesus, com a sua bondade, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita bondade, né? Se compadeceu daquele moço, se compadeceu da alma dele, né? Não quis perder a alma dele. Muito bonito, mas muito triste também, né? Mas, assim, a gente vem passando também muitos sofrimentos para salvar muitas almas também. Fica com Deus, um abraço e um beijo.